O que tá curtindo o programa de sua turma, você lembra tudo? É o Sung, aquele coreano que vendeu o tênis importado na Lorena, aquela loucura de preço baixo, filas e mais filas na porta. Ele vai vender outras coisas pra você, também importadas, da Coreia. Certo, Sung? Exatamente. Tá bom, tá tudo jóia. Sucesso ou não? Muito sucesso? É muito. Trouxe agora a bicicleta no navio. Exatamente. Essa bicicleta é famosa lá na Coreia. Muito famosa. Muito famosa. É melhor que chamada. Esse fabricante, como é que chama? Sancheoli. Sancheoli. Fabrica quantas bicicletas por ano pro mundo inteiro? 10 milhões. 10 milhões de bicicletas. Você vai poder comprar essa bicicleta que é uma mountain bike com super acessórios. Olha só as cores que você pode comprar. Veja só as cores. As combinações. Tem pink neon com amarelo, verde com laranja, azul com pink e amarelo com preto. Você vai comprar essa bicicleta. Vem a cá. Agora vem bem pertinho. Tem alguns acessórios nessa bicicleta que você não encontraria, mas na SeaWorld, em dois endereços, você vai poder comprar nesse fim de semana e até sábado, um preço especial. Vem cá, vem cá, vem cá. Você ganha de presente na compra da bicicleta a caramaiola, que é essa garrafa de água ou suco, se você quiser. Ganha o super cadeado com combinações pra você prender a bicicleta. Aros de alumínio. Dezoito marchas num câmbio que se chama Shimano Index System. Dezoito marchas, câmbio indexado de marchas totalmente automático. Alavancas de câmbio com sistema Soft Touch de acionamento rápido. Aros de alumínio. Refletores nos raios. Sistema de freios Cut Leather. Pneus especiais para cross. Cubo rápido, que é isso daqui, olha. Tá aqui do outro lado. Veja só. Pra você tirar rapidamente... Aqui, ó. Pra você tirar rapidamente a roda e transportar, é o sistema de cubo rápido. Vem nessa bicicleta. Tem também o cadeado que eu já mostrei pra você. Caramaiola, pedal de descanso. Ah, o pedal. Olha lá, o pedal de descanso. Isso aí embaixo do outro lado. Vai, vai, vai. Dá a volta. Isso, passeia, meu. Passeia. Ó, aqui embaixo. Esse descanso aí, pra você descansar a bicicleta, vem de presente pra você também. E lógico, o Bike Computer. O que é um Bike Computer? É isto daqui. Bike Computer com as seguintes funções. Velocidade, velocidade máxima, distância total, distância por viagem, relógio, velocidade média e cronômetro. Tudo isso aqui, ó. No Bike Computer. Olha só quanta coisa que tem nisso daqui. É uma loucura. Tudo isso vem nessa bicicleta que se chama Sam Chully. Sam Chully. É esta bicicleta. Você vai comprar... Normalmente uma bicicleta dessa tá custando aí uma parecida com essa, não essa necessariamente, mas uma mountain bike importada, 250, 270 mil cruzeiros, né? Quanto que a gente vai vender nesse fim de semana e até sábado? 159 mil cruzeiros. 159 mil cruzeiros. Você compra em dois endereços que eu vou dar pra você no final. A SeaWorld tá vendendo esta super mountain bike em todas aquelas cores. E com o computador de bordo. Mas não é só isso. Você vai comprar também... Olha só. Isso aqui é feito na Coreia também? Não. Feito na Coreia. Esse moletom. Double Face. Vamos virar o outro lado. Tem o Snoopy de um lado com o Linus. Van Pelt. E aqui, ó. O outro lado. É Double Face. Quanto que vai sair esse moletom? 6.990. 6.990. Deixa eu puxar aqui pra você ver. 6.990 este moletom. Aí você pensa, mas eu vou andar de bicicleta, pode chover, aquela coisa toda. Tem pra você também um super agasalho impermeável. Segura aí. Por favor. Abre aí. Sung. Isso daqui não passa água. Também é do Snoopy com o Woodstock e sua turma. E com o capuz também preso na gola. Olha só. Esse capuz aqui preso na gola. Esse agasalho impermeável vai fazer por quanto? 9.990. 9.990 na SeaWorld. Agora você vai prestar atenção que a gente vai dar o endereço pra você. SeaWorld, anote aí. Dois endereços. Alameda Lorena 1879 no Jardins. E Rua Serro Corá 2052 no Alto da Lapa. Telefone 832-2411. Vale neste fim de semana a promoção até sábado. Quem comprar a bicicleta, pagar com cheque, espera até terça-feira compensar o cheque. Quem vier com dinheiro vivo, leva no ato a bicicleta. Domingo, das 9 às 18.